Galera, antes de tudo, gostaria de pedir desculpa pela qualidade do áudio. Vocês viram no vídeo que eu estou utilizando o microfone de lapela, mas por algum motivo o microfone gravou o ruído dos carros que estavam passando de fundo como áudio principal e a minha voz como áudio secundário. Então parecia que eu estava falando meio que dentro de uma caixa de sapato, um áudio meio estranho. Então eu tinha duas opções, ou eu deixava de postar vídeo essa semana e regravava o vídeo tudo de novo, ou eu postava o vídeo do jeito que está, utilizando o áudio da câmera, ao invés do áudio do microfone. Então eu decidi fazer isso para não deixar vocês sem vídeo essa semana e espero que vocês me entendam. E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Galera, para o vídeo de hoje, como prometido no vídeo passado, trarei desafio aqui para vocês. Então eu vou fazer uma explicação breve de como vai funcionar, mas assiste o vídeo até o final, pois depois da performance eu vou explicar direitinho o que eu quero. Então eu vou fazer a performance de uma mágica e as três primeiras pessoas a acertarem os métodos que eu utilizei. Para executar esse efeito, ganhará um baralho. E o baralho não será a minha escolha, e sim a escolha do vencedor. Perfeito? Então vamos lá para a performance e logo em seguida eu explico melhor o que eu quero ao meu desafio de hoje. Para essa mágica eu vou utilizar este baralho aqui, certo? Eu vou virar de costas e eu quero que você pegue uma carta e sem ver, sem mostrar para a câmera, coloque dentro da caixinha, tá bom? Vou mostrar aqui para você quem tem nada dentro da caixinha, por enquanto, certo? Isso, pode fazer. Vou virar aqui de costas, pegue uma carta e coloque dentro da caixinha. E quando você terminar, minha vez, fecha a caixinha também, para que eu não consiga ver nenhuma parte da carta que você pegou. Pronto. Pronto? Então, em meio a 52 cartas, você pegou uma carta e colocou dentro da caixinha. Junta todas as cartas e mistura. Como você quiser, quanto você quiser. Isso. Para essa mágica, cada decisão dela será tomada por você. Então eu vou seguir a sua intuição. Espero que você esteja em um dia bom, porque a mágica dê certo. Então vamos lá. Eu vou passar as cartas e eu quero que você toque em uma carta. A carta que você quiser. Qual é essa ou essa? Essa, pega a carta, decora e mostra lá para o pessoal. E não esqueça, tem para a gente, tá? Eu vou soltar as cartas aqui e você fala para quando você quiser, tá bom? Pode. Coloca a sua carta virada para baixo e eu vou simplesmente soltar o restante das cartas em cima. Eu vi, mais ou menos, a posição que você colocou a carta. Então, para que não haja dúvidas, corta o baralho e completa. Ou melhor, mistura. Pode misturar. Quer ir? Por que não, né? Se você está cortando, você pode misturar também. Vamos dificultar um pouco mais as coisas. Para que facilitar? Então, mistura o quanto você quiser. E mesmo agora, não sabendo a posição da carta, você pode achar que eu já sei qual é a carta. Que a imposição vai fazer diferença porque eu já sei qual é a sua carta. Por achar que tem cartas iguais no baralho. Exemplo. Então, para que não haja dúvidas, eu vou espalhar as cartas aqui assim e você acompanha aqui com o meu dedo e você vê se você encontra a sua carta aqui no meio, tá bom? Então, eu vou passar aqui assim. E se você ver a sua carta, não fala nada. Só depois que eu perguntar. Então, eu vou passar aqui a carta por carta e você me fala depois. Certo? Sua carta em algum lugar aqui no meio. Você encontrou ela em algum lugar aqui no meio? Sim. Mas você encontrou duas delas? Não. Não, apenas duas. Então, perfeito. O que importa agora, na verdade, não são as cartas e sim a sua intuição que eu falei que iria seguir. Lembra? Mas antes, eu vou recapitular tudo o que você fez. Você pegou o baralho e misturou. Depois eu passei as cartas, fui passando, você tocou uma carta, decorou e mostrou para a câmera. Você mostrou para a câmera? Sim. E decorou a carta. Depois eu joguei as cartas na mesa, você pegou a carta e colocou aonde você quis e eu joguei o restante das cartas em cima. Para que eu não houvesse dedução da posição da carta, você misturou mais um pouco e depois viu que a sua carta é única no baralho. Mas antes de ter feito tudo isso, eu pedi para que você pegasse uma carta e colocasse dentro da caixinha. Você não viu qual foi a carta? Não. Eu não te contei porque eu ia, né, perdendo um segredinho aqui de você. Mas a sua intuição foi seguida antes de começar a mágica. No momento em que você pegou, aquela carta colocou dentro da caixinha. Pega a caixinha e olha qual foi a carta que você colocou ali dentro. Olha. Isso, me mostra lá para o pessoal. Qual foi a carta? Dez de copas. Dez de copas. Você poderia ter pego qualquer carta, certo? Mas você pegou exatamente o dez de copas. E você misturou o baralho. Pega o baralho para mim. Seguindo a sua intuição, que foi o dez. Conta dez cartas, uma por uma na mesa e para na décima, no caso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E essa é a décima carta. Pela primeira vez, conta para mim, porque você já mostrou para a câmera. Qual foi a sua carta? Um seis de ouro. Seis de ouro? Pode virar a carta e mostra para o pessoal exatamente seis de ouro a carta escolhida. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela WHdex. Não só o vídeo de hoje, como ela virou o parceiro fixo aqui do canal. Então, se você está querendo comprar um básico, se você está querendo comprar um Tallyhoo ou um baralho completamente personalizado, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição que o site está de confiança, o site é muito bom e eu sempre compro lá no site deles. Perfeito? E agora vamos para a explicação mais detalhada do que eu quero no desafio do vídeo de hoje. Galera, espero que vocês tenham gostado da mágica. Essa mágica foi uma criação minha. Na verdade, não foi a mágica criação minha e sim o método. Porque a mágica, como vocês já sabem, já existe. Não deixa de ser um akaam, a carta ao número. Mas eu pensei em um jeito de fazer isso envolvendo uma certa previsão, seguindo a intuição do espectador. E para essa mágica, eu pedi ajuda de outros mágicos para que ele me desse toques de algumas dicas de apresentação e de métodos que eu poderia utilizar. Então, eu gostaria de agradecer ao Bernardo Cédio Lasseck por ter me ajudado nessa mágica e é isso. Mas vamos ao que importa, que é o desafio. Eu fiz a performance aqui para vocês e eu quero que vocês comentem aqui embaixo na barra de comentários detalhadamente todos os métodos que eu utilizei para executar esse efeito. Eu quero que vocês comentem aqui na barra de comentários. Não me mandem mensagem no Facebook, não me mandem mensagem no WhatsApp, só aqui nos comentários. E você que está assistindo esse vídeo, pode acontecer de você estar assistindo esse vídeo no dia seguinte que eu já postei, ou uma semana depois, e aí você não vai ter dedução nenhuma se uma pessoa já acertou, se as seis pessoas já acertou no caso. Então, para que vocês tenham uma dica, se alguém já acertou ou não, quando as três pessoas acertarem o método que eu utilizei nessa mágica, vocês vão ver um comentário meu fixo na barra de comentários. Então, para que você saiba se as três pessoas já acertaram, desce até a barra de comentários. Se você vê o primeiro comentário lá, se você vê que o primeiro comentário lá na barra de comentários é meu, você já sabe que as três pessoas já acertaram. Perfeito? Eu não vou dar dicas comentando se você está próximo de acertar ou não. Eu vou ler todos os comentários e para que você saiba que eu li o seu comentário, eu vou curtir. Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. E para aquelas pessoas... É, mas não quer dizer que está certo. Só quer dizer que eu li. Mas, para aquelas pessoas que está mais ou menos, está no caminho, eu vou colocar um pontinho nos comentários. Eu não vou falar o que você acertou, eu só vou comentar um ponto. Vou dar um ponto só para você ter uma noção se você está certo ou não. Beleza? Então, é isso. Boa sorte a todos vocês. E dica, não pensem no método sozinho. Compartilhe o vídeo com o seu amigo, porque duas cabeças, geralmente, pensam melhor que uma. Então, compartilhe o vídeo com o seu amigo e fale, cara, me ajuda a descobrir esse método. E depois, vocês dois comentem o método que vocês chegaram, a conclusão que vocês chegaram. Porque seria muito legal se vocês dois pensaram juntos ganhar o prêmio. Seria muito bacana. Então, não pense sozinho. Compartilhe com seus amigos. pedem ajuda e é isso. Boa sorte a todos vocês que forem participar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí